Você já tomou um analgésico e ficou se perguntando como essa pílula minúscula sabe que é minha cabeça que tá doendo e não meu dedão do pé? Tipo, ela tem GPS? Wi-Fi? Telepatia? Spoiler, não. Mas a explicação é melhor que isso. Primeiro, o analgésico não sabe de nada. Ele não é inteligente. Ele é só um pozinho com talento. Quando você engole um remédio, ele vai parar no estômago. De lá, ele entra na corrente sanguínea e dá um rolé pelo seu corpo inteiro, tipo o turista que não sabe onde tá indo. Agora entra o truque. Seu corpo, quando sente dor, libera umas substâncias chamadas prostaglandinas, nome esquisito, função chata. Elas avisam que tem algo errado, tipo um alarme disparando. Dor de cabeça, prostaglandina. Cólica, prostaglandina. Dor de cotovelo porque você dormiu em cima dele? Adivinha? Prostaglandina. Os analgésicos mais comuns, tipo o paracetamol, dipirona e ibuprofeno, funcionam como o vizinho rabugento que vai lá e corta o fio do alarme. Eles bloqueiam a produção de prostaglandinas. Resultado, o sinal de dor para de ser transmitido. Ou seja, o remédio não vai até o lugar da dor. Ele só corta a fofoca no grupo do WhatsApp dos neurônios. Chega de drama, gente! Silêncio aí! Diferentes analgésicos, diferentes jeitos. Tem analgésico que age mais no cérebro. Tem uns que agem mais no local da inflamação. Tem os tarja preta que desligam tudo e falam apaga a luz e finge que não viu. Mas a ideia principal é sempre parecida. Eles não curam a causa da dor. Eles só bloqueiam o sinal dela. É tipo lidar com um problema no trabalho. Você não resolve, só silencia as notificações e continua vivendo. Se inscreve aí no canal antes que a dor volte.